21 dias do jejum de Daniel, dia 3, força e vigor, uma bênção para o corpo. Em Daniel capítulo 1, versículo 15 nos diz, No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Este mesmo texto que no dia 2 nos falou sobre saúde e bem-estar, hoje nos ensina sobre força e vigor. Isso nos ensina que assim como Daniel e seus amigos, buscavam a força não no alimento real, mas em Deus, o Senhor também nos fortalece. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos agora pela Tua força. O Senhor é a nossa fortaleza. A força do homem é finita, é pequena, ela se esgota. Mas a força de Deus é infinita, inesgotável e grandiosa. Peça ao Senhor, ao Pai, dê força ao Teu filho e à Tua filha, para vencer as lutas de cada dia e que ele sempre tenha o vigor que vem de Deus. Se alguém está com o coração abatido, está triste, cansado, pedimos ao Senhor, traga o renovo agora e a fortaleza que vem do Senhor a cada dia. Nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém.